Música Fala galera, mais uma vez eu e o Alexandre Magalhães na resenha com o Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro só que não temos mais campeonato, tá todo mundo de férias, tudo acabou preparativos só para 2018, pensando, estivemos pensando em presente de Natal alguns se movimentando mais, outros menos, alguns não se movimentando absolutamente nada ou seja, tá tudo muito embolado, é muito buchicho, é muita oferta então a gente vem aqui nesse período para analisar aí esses burburinhos que estão surgindo por aí e principalmente os principais burburinhos, porque todos os burburinhos fica impossível que o Flamengo, fala que o Flamengo vai contratar um monte, tem um monte sendo oferecido por Vaz, Fluminense, Botafogo, ou seja, é muito difícil você analisar isso tudo então a gente vai pegar na semana algumas situações que podem impactar mais para os times cariocas e a gente vem fazer o nosso comentário aqui então vamos fazer, começar essa nossa resenha aí de final de ano e início de ano é falando do Botafogo, vamos falar do fogão as notícias do Botafogo, vamos falar das notícias para mim, a notícia que mais vai impactar ao Botafogo é a saída do Jair Ventura essa possível saída do Jair Ventura para o Santos vai impactar porque o Botafogo está em uma situação muito parecida com a do Fluminense não que o Fluminense vai perder o técnico, porque o Abel não vai sair mas em relação a contratações tanto o Botafogo quanto o Fluminense estão em uma situação muito complicada para contratações o Botafogo tem aí praticamente certo a saída do Bruno Silva o Bruno Silva praticamente certo o Roger parece que também já foi alguns jogadores do Botafogo que estavam emprestados parece que estão voltando para os seus times o Vitor Luiz parece que vai voltar mas tudo bem que o Vitor Luiz também, não é isso tudo, dá para suprir o maior problema ali é o Roger, o Bruno Silva e a saída do Jair Ventura o Antônio Lopes, que é o cara que dava suporte para o Jair Ventura, também já saiu e parece que o Jair Ventura está indo para o Santos e isso vai ser complicado, por quê? é, para um time igual o Botafogo, que não vai fazer muitas contratações não vai fazer muitas contratações o Botafogo tem Campeonato Carioca tem a Sul-Americana e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ou seja, tem quatro campeonatos e com o elenco que o Botafogo tem perdendo seu treinador e algumas peças-chave fica complicado, por quê? é, se ele mantém a base do time mas mantém o treinador fica mais fácil, o treinador já sabe o que os jogadores podem render e algumas peças que podem chegar agora, chegando um treinador novo o Jair indo embora, chegando um treinador novo ele não conhece as peças ele vai começar completamente do zero e o Botafogo começando completamente do zero a tendência é que tenha um ano complicado não vai ter aquele ano eu fora igual teve em 2017 tudo bem que o Botafogo não ganhou nada no final o Botafogo derrapou muito mas muito por falta de elenco por falta de peças porque a disposição o time sempre teve agora, chegando um treinador novo tem que começar do zero sem ter muita contratação é, eu vejo o ano do Botafogo preocupante eu vejo 2018 muito preocupante se o Jair ficar, não porque ele já tem uma base ele já tem um esquema ele já vai saber algumas peças que ele pode o Botafogo não vai fazer contratação se fizer contratações não vai fazer de impacto vai ser jogadores ali pra compor o elenco pegar algum jogador da base e vai ter que ir com isso vai ter que colocar jogadores ali pra suprir a falta do Bruno Silva vai ter que botar outro jogador ali mas o Jair já conhecendo a casa vai ficar melhor por isso que eu falo a saída do Jair Ventura agora vai complicar muito o início de ano do Botafogo e pelo que tá se noticiando aí a multa do Jair Ventura não é muito cara 800 mil então não é muito caro o Santos já falou que paga e se o Botafogo não fizer nada vai perder o Jair vai contratar quem? vai trazer quem pro lugar? não tem dinheiro pra trazer um técnico de ponta vai ter que colocar alguém ali é o nível médio e sem conhecer o elenco fico preocupado então a minha análise é em cima da saída do Jair Ventura me preocupa muito a saída do Jair Ventura com um elenco muito pequeno o Botafogo sem ter dinheiro pra ir ao mercado e contratar vejo com muita preocupação esse início do Botafogo pode mudar tudo o Jair Ventura ficar o Botafogo contratar uns 3 ou 4 jogadores ali pra cumprir o elenco e desses 3 ou 4 uns 2 jogadores de boa qualidade vai precisar contratar um centroavante porque os que estão lá na boa não vai dar conta Vinicius Tanque não vai dar conta o Bremer tá até lá de repente até em Grena mas precisava do outro centroavante precisava o Botafogo de jogadores pelas pontas mas pelo menos uns 2 atacantes ali com qualidade o Botafogo precisa de um jogador de meio de campo de criação de jogador de criação ou seja o Botafogo precisava pelo menos de 2 jogadores de meio de campo 2 atacantes e um centroavante pelo menos 5 jogadores e a permanência do técnico isso parece que não tá acontecendo ainda ainda tem a perda do técnico complicado torcedor botafoguense Botafogo tem que se mexer Botafogo tem que se mexer mas votaram num presidente que era da oposição o ex-presidente não fez nada abandonou o Botafogo em 2017 largou o time e o técnico a Deus dará o técnico e os jogadores que tiveram que se virar porque o presidente abandonou e votaram numa pessoa da que tava ali junto com ele que era vice-presidente diretor tava ali será que vai mudar não tô vendo o Botafogo se mexer pra nada só tô vendo o Botafogo perdendo deixando sair jogadores ano do Botafogo estamos em 2017 estamos em 2017 mas análise que o Magalhães já tô fazendo hoje em dezembro metade de dezembro pertinho do Natal o ano do Botafogo de 2018 pode ser complicado muito complicado dirigente botafoguense o raio não bate duas vezes no mesmo lugar pode até ser mas duas vezes no mesmo lugar o Botafogo não chegou na Libertadores mas tem a Sul-Americana que vale uma prata tem a Copa do Brasil que tá pagando milhões campeonato brasileiro campeonato carioca Copa do Brasil tá pagando muito dinheiro a Sul-Americana tá pagando uma prata legal tem que investir vai ficar prato esperando que caiu do céu meu amigo de botafoguenses essa foi a minha análise do que tá o burburinho do Botafogo a saída do Jair Ventura pra mim vai ser um regresso o time vai dar três passos pra trás porque o treinador que assumir não conhece o Olenco vai ter que reorganizar tudo ver tudo de novo e o Botafogo vai começar atrasado em relação aos outros essa é a minha análise sou contra a saída do Jair mas se não tiver o Antônio Lopes já meteu o pé alguma coisa tem de repente o Jair Ventura também essa saída do Jair Ventura não vejo com bons olhos meus amigos botafoguenses essa foi a minha análise então curtam compartilham inscrevam-se no canal resenha comigo tamo junto qualquer notícia do Botafogo que eu veja que é impactante eu vim aqui fazer a minha análise um abraço tchau oi o o o o, o o o, o o o o O o He o o o o ele o 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 A CIDADE NO BRASIL